A gente já vê um alemão de longe quando ele fala, me veja um chope, me veja um chope. Até a rua aqui da casa tem a ver com a tua família. Meu avô, o Kurt, era açougueiro. O primeiro automóvel do Ponta Grossa, o chofer era um austríaco, que era minha tia avô. O açougue que ele construiu, ele foi o primeiro açougueiro proprietário de oficinas. E isso lembrar que oficinas não tinha nem asfalto. Muitos termos eu aprendi em alemão antes de aprender em português. Você não tinha pensado nisso, em falar sobre isso. A presença germânica nos campos gerais, de alguma maneira, se funde com o bicentenário do Ponta Grossa. No entanto, por uma ironia agridoce, o maior registro que vemos dessa história se ausenta das ruas e praças para viver na memória dos herdeiros dessa tradição. Uma ideia que começa na importância da língua e se expande para toda a bagagem que ela carregará por séculos adiante. Eu acho que Goethe já dizia isso também. Werden dichter wir fasteer, muss das dichter landezeer. Quem quer traduzir um autor, ele tem que conhecer o país desse autor. O que eu passei disso para os meus alunos nos 32 anos de UEPG? É não só ensinar a língua, que é importantíssimo, mas também o que essa língua traz consigo. A cultura, os costumes principalmente. O avô, apesar de naturalizar do brasileiro, ele nunca perdeu o sotaque do Rokdeutsk falado em Viena. Meu primeiro idioma, devido ao meu pai, vamos falar português, era alemão. Eu fui para a escola, para a alfabetização, praticamente a gente teve que parar de falar alemão para eu poder me concentrar no português e poder passar de séries. Por conta de uma vastidão de ramificações impossíveis de serem reduzidas a meros expoentes folclóricos ou cantigas estereotipadas, a cultura alemã, assim como a própria Alemanha, sobrevive nos campos gerais à base da negação de qualquer senso de finitude. Ao menos da parte dos que levam seu estandarte adiante, não é mesmo? Quantas vezes você já leu um bom livro mais de uma vez? E cada vez, segunda, terceira, quarta vez que você lê esse livro, você descobre coisas novas. Aí sempre tem um capítulo na Alemanha que é novo, que é diferente, que é histórico, que tem um cheiro diferente, uma cor diferente. Qualquer um que estiver estudando, sai e fica um tempo fora, ele volta mais maduro, mais... a gente aprender, a gente ter outras influências até para a própria vida. Esse espírito aventureiro de descobrir coisas, isso tem que ser muito importante para as pessoas. Moradores ali de Perva, que saíram, eles tinham o nome da minha bisavó escrito ali e aí o nome dos filhos que nasceram aqui no Brasil. O senhor que trabalha lá, ele me mostrou, ele disse assim, olha, eu tenho uma foto da embarcação em que esses Jens e Jensen foram para o Brasil. Eu ainda tenho parentes Jensen morando lá. Então, foi uma coisa assim, uma descoberta que a gente faz e pensa, o que me facilitou, o que eu quero resumir nisso aqui? Eu descobri que eu falando alemão, eu consigo encontrar meus parentes e consigo ver onde é que, de onde eu vim. Porém, onde e quando poderíamos definir o ponto zero dessa comunidade de proles da diáspora germânica? Quando houve a oportunidade de todos se reunirem para encontrar essa linha de tradição que os abraça na promessa de reconexão ancestral? E quando a Universidade Estadual do Ponta Grossa começou a oferecer o curso de idiomas aberto à comunidade, um dos primeiros cursos que foi instituído foi o da professora Jane, o curso de alemão. Foi uma iniciativa que parece, assim, até meio sem muita importância, de você ir fazer um curso de línguas e, de repente, se traduzir numa reunião de várias pessoas, de várias camadas, de várias origens de imigrações aqui na cidade, que se encontraram e sentiram a necessidade de resgatar esses valores ancestrais. Em 1998, se conformou numa entidade formal, ela procurou sempre destacar o resgate das várias facetas que a imigração germânica proporcionou para a formação da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, de valorizar as pessoas que trabalham nesse sentido de promover as ações fundamentais para a valorização cultural da nossa região. Esses concursos tiveram uma influência muito grande de pessoas que eram descendentes, inclusive, de outras etnias ou não tinham nenhuma identificação com a imigração germânica na cidade, mas que se descobriram escrevendo, produzindo. O concurso de fotografia, por exemplo, era sobre enxergar na cidade aspectos físicos da presença dos imigrantes. Isso revelou, assim, fotos ótimas, que hoje fazem parte do acervo da Associação Germânica e são muito interessantes porque, nesses 25 anos da Associação Germânica, muito disso que foi resgatado, que foi registrado, acabou desaparecendo. Esse senso de pertencimento, para nós aqui em Ponta Grossa, pela forte influência germânica, isso sempre foi muito rico. E é isso que acho que mantém essas características, essas heranças para gerações futuras. As relações entre a terra de Santa Cruz, a princesa dos campos e o além-mar germânico começam muito antes do presente e seus expoentes neste documentário. A própria formação da nação brasileira tem raízes na germanicidade, com a influência da princesa Leopoldina, com o primeiro exército brasileiro que foi contratado com mercenários alemães. Quer dizer, sempre teve uma presença germânica intrimeada na nossa história. Nem sempre isso é lembrado, mas a gente precisa destacar que, além das influências portuguesas e espanholas, nós temos essa raiz germânica. Nós temos três vertentes principais na formação de Ponta Grossa, que é o troperismo, a chegada da ferrovia e a chegada da imigração. Com os imigrantes, começou a se desenvolver o grande trabalho de transporte, na época, no Paraná, com os carroções eslavos, que esses alemães que faziam esse transporte, principalmente da erva-mata, e trazendo do interior para Ponta Grossa, que era um entroncamento da distribuição, e ia daí para Curitiba, para Anaguá, para São Paulo, Sorocaba. Eles abriram estradas. Começou-se num estado que era praticamente desabitado, começou-se a criar comunidades e contato entre essas comunidades, visto que eles traziam a erva-mata das regiões mais distantes, e, de retorno, eles levavam bens de consumos para essas regiões. Uma época em que o estado era subdesenvolvido ainda desse movimento. E, com o advento da ferrovia, esse movimento se intensificou mais ainda, porque a ferrovia chegou aqui em Ponta Grossa e depois prosseguiu até Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As primeiras atividades da cidade, como larias, selarias, fábrica de banha, produção de porcos para Ponta Grossa, para transformar indutidos em banha, também foi uma questão que impulsionou muito a economia da cidade. E, fora isso, as primeiras escolas, os professores... Chegamos no pastor Fugman, que tinha escola alemã, mas que era uma pessoa literata, que desenvolvia bastante a nossa cultura. Então, tudo na cidade pode-se dizer que tinha alguma influência de um imigrante, e, principalmente, dessa imigração germânica. Nós tivemos, acredito que, três imigrações fortes aqui. A imigração polonesa é bastante forte também. O Barro da Onda foi formado com poloneses. Ucranianos também é uma presença bastante forte na Nova Rússia ainda hoje. Mas a imigração germânica foi fundamental para que a cidade, nos anos 70 do século passado, atingisse um desenvolvimento comercial, industrial, que começou a produzir resultados, inclusive, na virada do século. Foi muito importante para o próprio desenvolvimento urbano da cidade, essa imigração, visto que foram 17 núcleos coloniais que foram fixados em setembro de 1877, que os imigrantes começaram a chegar vindos da região do Volga, na Rússia. Então, eles foram dispostos em 17 núcleos coloniais, que hoje estão dentro de Uvaranas, Colônia Dona Luísa, Nova Rússia, Taquaria dos Russos, Taquaria dos Polacos, a própria Guaragi, que na época era independente de Ponta Grossa, a colônia Moema, aqui em Ponta Grossa, na Vias, na Chapada. O número de lotes com famílias alemãs instaladas dentro do perímetro urbano que nós temos hoje, boa parte da cidade começou a se desenvolver com a fixação desses imigrantes. O Clube Verde foi fundado para cuidar das viúvas, dos órfãos. Acabou tanto num quanto no outro, porque o Guaira já foi mais um clube de leitura, onde as pessoas iam lá trocar livro e tal. Parecia mais que o Guaira era mais um clube para ricos, e o Verde foi uma coisa mais de cuidado, de agregar mais as pessoas com menos posses. Isso é a cultura, é o nosso dia a dia. A cultura não é aquele evento especial, uma vez por ano, isso ajuda, claro, mas a cultura está impregnada na gente no dia a dia. Eu não vejo como um lado negativo da cultura alemã está um pouco apagada, porque no fundo, no fundo, a população é muito agradecida aos primeiros alemães que chegaram. Em que pedra ou lápide da cidade foram talhados os registros desse meio tão rico e antigo dentro da formação do Brasil? Nós já pegamos, por exemplo, minha mãe já pegou uma época em que, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, era proibido o ensino do alemão. Alguns tios meus, mais velhos que minha mãe, inclusive estudaram ainda na Deutsche Schule, que existia aqui em Ponta Grossa. Mas com essa perda da fluência no alemão, essas características que, de certa maneira, já passaram a ser colocadas em estado de dormência. Então a gente percebe, sim, que a língua alemã, com a proibição das línguas, não foi só alemão que foi proibido, foi italiano, japonês. Ali se teve uma ruptura de cultura muito grande. Mesmo acabando essa era, as pessoas não voltaram a falar alemão nas casas. Talvez até a gente tenha perdido muitas das referências, que nós tínhamos algumas pessoas que eram icônicas aqui na cidade, quando se falava em qualquer evento cultural que tivesse algum aspecto ligado à imigração. O programa alemão, infelizmente, tanto o seu Frido quanto a dona Eli já passaram. Não existe alguém que faça alguma coisa nesse caminho deles. Cultos em alemão não existem mais também. E a própria inércia do desenvolvimento social da cidade com relação a essas questões promove que as pessoas não tenham mais condições ou tenham vontade de produzir alguma coisa nesse nível. Em algum momento a gente falhou, porque tem que ter alguém que comece, mas tem que ter alguém que esteja interessado nisso também. Nessa questão, a cidade tem um grave problema. Nós não temos um planejamento urbano adequado. É uma cidade de topografia bastante acidentada, e esse crescimento sempre obedeceu aos interesses econômicos e especulativos. Em qualquer cidade que tenha mais de 100 anos, é um crescimento concêntrico, é como uma cebola. Ela tem um núcleo original, que é antigo, e a cidade vai se desenvolvendo em camadas sucessivas, se afastando do centro. O que seria nosso centro histórico? Seria a região em volta da antiga catedral. Nem a antiga catedral nós preservamos. Contra, inclusive, a vontade da população, a catedral foi derrubada. E isso, acho que foi uma marca bastante importante, porque a partir dessa época da tumbada da catedral, que se notou essa deficiência de urbanização. O poder público poderia tomar alguma atitude para reverter esse quadro? O poder público nunca se preocupou em promover um planejamento urbano moderno, inclusive. Cada vez mais se preocupa em promover a locomoção por veículos motorizados, individuais. Nós não temos um transporte público coletivo de qualidade. Então, isso induz, cada vez mais, as pessoas quererem carro, quererem estacionamento, a pessoa quer parar perto de onde vai. Nós não temos uma cultura voltada para esse aspecto. E isso é muito ligado ao imigrante, a que tem gostado de caminhar, tem gostado de valorizar o ambiente, de ser bonito, de ser arborizado, de ser jardinado. Então, todo esse sentido, essa noção de cidadania, de urbanidade, que nós não temos para permitir que se tenha uma valorização, uma preservação do nosso patrimônio arquitetônico, fica difícil. O poder público sempre encarou como uma cultura de segunda classe. A cultura de imigrante é uma cultura de segunda classe. Eu não vejo nada na cidade valorizando a imigração alemã, imigração polonesa, ucraniana, italiana. Nós não temos uma manifestação desse tipo de qualquer aspecto visível. Tanto é que agora no bicentenário está sendo fechada uma cápsula do tempo em que não se procurou incluir nessa cápsula nada referente à presença dos imigrantes na cidade. E essa presença é muito forte ainda. Basta ver inúmeras empresas, inúmeras famílias que têm destaque na nossa sociedade e que são oriundas dessas correntes imigratórias. O museu promoveu uma exposição alusiva aos 200 anos de história da cidade. E a única referência à imigração que tem é um pequeno espaço, falando da imigração polonesa, ucraniana e russa. E não cita a colonização alemã, sendo que foi a principal. Às vezes eu fico com essa impressão que a história, às vezes, é reescrita, se procurando diminuir a importância de qualquer atividade ou qualquer etnia que não seja relevante para aquele momento, para o poder vigente. Talvez poucos eventos ilustrem de forma tão didática esse distanciamento entre raízes e o presente do que o que veio a se tornar a Münchenfest. Então, a festa surgiu com esse propósito de atrair a mídia nacional para a nossa cidade. E com essa festa sendo realizada, na época o prefeito também era um descendente de alemães. E foi uma ideia proposta pelo Jean Strasbourg, que teve a feliz ideia de propor, visto que nós tínhamos uma cervejaria de renome nacional no centro da cidade, de fazer um evento que destacasse tudo isso. E se juntava a comunidade, tanto que se fazia o desfile de abertura da festa na Avenida Vicente Machado. A primeira sangria do barril era feita no Banco do Brasil. Quem chamava-se os gerentes do banco, ia lá o meu pai, como mestre cervejeiro, levava o barril, e lá ele abria o primeiro barril, como na Autoba Fest, dava aquela martelada no pino, daí já tirava o primeiro chope, e assim a comunidade se juntava. E o Banco do Brasil estava cheio de gente, clientes e tal, curtindo aquele momento da sangria do primeiro barril. Todas essas colonizações do entorno de Ponta Grossa se reuniam na nossa cidade, festejando esse momento de resgate da cultura dos imigrantes. A festa nos primeiros anos foram as mais típicas, foram as mais bem elaboradas, enquanto estiveram sobre a regência do Ian Strasburger. Infelizmente, por políticas diferentes, quando se mudava a gestão política da cidade, se mudava também essa concepção, até que chegou a privatizar a festa quando passou a ter interesse só econômico. A festa alemã, não quer dizer que você tem que chegar com uma camisa das cores alemã, ou ter a bandeira, mas essa mistura das famílias, o sentar junto nas mesas, o brindar, a alegria, se você for ver as últimas edições da Marcher Festa, é uma tristeza. Uma tristeza. Aquela criançada enchendo a cara, vomitando ali no pátio, e meia dúzia de pessoas dentro do pavilhão. Então, tudo isso, no meu ponto de vista, não se refere a uma festa alemã, principalmente a uma festa que meu pai criou, no início dos anos 90. A festa fosse uma festa realmente feliz, alegre, onde as pessoas não estivessem tão voltadas ao show. Traz um show nacional, mas com o negócio dentro do pavilhão, as pessoas ficarem depois para ver, dançar as músicas alemãs, dançar em família, tudo isso é muito legal. Pensando agora na Mönchengfest, centro de eventos, você tem que se deslocar até lá. Não é um lugar de fácil acesso. E quando a gente deixa ele num local assim mais chamativo, num lugar de mais fácil acesso, a tendência é das pessoas participarem mais. O Krobofest, em Blumenau, no meio da cidade. Eu participei dessa que foi feita lá no Parque Ambiental, que eu achei hilária a ideia. Diminuiu o tamanho, mas me pareceu mais alemão. A cidade estava num clima diferente, assim, de festa mesmo. Onde pode estar a resposta para tantas questões? Eu acho que hoje tem que mostrar a Alemanha moderna, a Alemanha que não é só joelho de porco, não é só salsicha, mas mostrar o que a Alemanha é tecnologicamente falando, politicamente falando, e por aí vai. É uma questão cultural, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que agregar quando a gente mostra o Brasil lá fora também. O mundo mudou, o mundo evoluiu, e a gente precisa também ser alemães um pouco mais leves do que eram os alemães do passado. Trazer esse lado mais light, esse lado artístico. Não só manter essa cultura escondida, mas uma volta mesmo, para que as pessoas se interessem pela língua alemã. Porque as nossas políticas públicas não são voltadas para isso. Infelizmente, se fossem mais, a cidade ganharia bastante em termos culturais, em termos turísticos, e principalmente em termos econômicos. onde é que ficou essa cultura? Onde é que ficou essa... E a língua faz falta aí, né? Eles amam a Alemanha, mas é para ele passar 15 dias, 20 dias, e aí já dá a Heimsee, né? Aqui é a terra de desafios, aqui é a terra para a gente prosperar, para a gente criar nossas raízes. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL